E aí galera, meu nome é AI e bem-vindos a mais um vídeo de Bioshock Infinity. A porta aqui atrás fechou e a gente vai ter que ir ali na frente no escritório do Finkton. Vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Eu acho que ele está ali. Tem alguém ali na frente já de chapeleira. Vamos lá, trocar uma ideia. Vamos ver o que vai acontecer. A nossa nave está ali. Puta que pariu. A mina matou o Finkton. O que você está achando que é Braveheart? Burn seus corpos quando você está terminado. Olha o Fierman! Fierman! Como é que eu mato um Fierman? Vai ser com você mesmo. Legal, que agora o Fierman está do outro lado. Tá, eu consigo chegar lá? Consigo, né? Eu acho que consigo, vamos ver. Fierman você não sabe o que toca, não sei. Ele escorreu igual... Ah, não dá pra subir e entrar... O que você está fazendo aqui, Vi? Oh! Sai pra lá, Campeão! Não parecem tão bem! Nossa, Campeão! Tô falando igual ao X, X um abraço... Ai, meu Deus! X que chama os seus descritos de Campeões... Vão morrer, vão morrer! Vão morrer! Vão morrer! Caiu, por que aí, Vi? Caraca! Não! 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 Não, não, não! Tô morrendo! Me ajuda a mulher! Eita porra! Nossa, que começo intenso, insano intenso, velho! Vamos pegar aqui... Vinte... Munição de carabina, que é o que eu tenho aqui... E qualquer outro que eu tenho é Sniper! Vamos ver se a gente tem Sniper aqui... Tá com o máximo... Vamos usar o Sniper então! Vamos lá galera, vamos de novo continuar aqui a parada... Ganhar! Davi! Não! Timo que... Timo que... Timo que... Timo que... Máora de novo! Timo que ele? Vá! Máora de novo! Não! Me ajuda, Elisabeth! Me ajuda, Elisabeth! Me ajuda, Elisabeth! Aqui você vai! Onde ele vai? O que está aqui? Obrigado. Olhe o que está aqui! Eu preciso de vida! Bom, aqui pelo menos os inimigos não podem chegar perto. Onde estão vocês inimigos? Onde estão vocês inimigos? A gente só tem um escudo, cara. A gente só tem um escudo, cara. A gente só tem um escudo, cara. A gente está aqui! A gente está aqui! O que está aqui? Você está morto, Elisabeth! Matem sua alma! Não! 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 Ela vai matar aquele filho! Booker, nós temos que fazer algo! Temos que atuar! Temos que entrar lá! Temos que entrar lá! Vamos lá, Booker! Temos que entrar lá! Temos que entrar lá! Temos que entrar lá! Vamos lá, Booker! Temos que entrar lá! É isso o seu movimento, Daisy? Isso é o que precisamos fazer! É isso que precisamos fazer! Estou vendo? Os Fundos não são nada só os árbitos! Eles cortam e eles apenas vão voltar. Se você quiser sair de árbitro, você tem que se arreglar do arroa! É a única maneira de... Elisabeth... Eu acho que ela morre na família. Vamos consolar. Elisabeth. Uou, uou, ei, ei, Eason. Ih, ela foi embora? Ah, tem um bagulho aqui, e tem um bagulho nessa porta também, né? Não esqueci de você. Vamos pegar energia, que energia é bom. Seja melhor já. Então tá bom, Booker, se você fala... Não corre! Vem cá, gata! Como vai ser de minha vida sem você? Por que não você só... Vem cá! Eu sei como isso se sente. Elisabeth... Não dá mais? Ok, não dá mais pra bater na porta, galera. A gente tentou, né? E aí, qual será esse curso? Será que é Paris? Será que é Nova York? Aqui... Ah! Ah! Elisabeth... É tudo isso que eu tive. É tudo isso que eu tive. Escute... Como você faz isso? Como eu faz isso? Como eu faz isso? Como eu faz isso? Não esquece. Eu apenas aprendi a viver com ela. Viu o momento de verdade entre nós. New York... Ou Paris. Ah não! Não, 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 não! Vamos, temos que encontrar uma maneira de fazer isso ir mais rápido. Vou dar curso. Tem que ser um tipo de... Um tipo de... Um tipo de... Um tipo de acelerador. Você sabe o que isso parece? Eu não sei! Como nós o encontramos? Não! Não! Elizabeth! Não! Ah! Não! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Não, não, não. 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 Não. Você já fez isso. Ele voltou. Ele voltou. Ele voltou. As notías foram corretas. O instrumento não. Um preciso de ambos para receber sua atenção. Mas se você sabe como cantar para ele... Ele vai levar você onde você precisa. Quem é você? Nós somos. Onde nós precisamos. E precisamos onde nós precisamos. Então Comstock usou essas músicas. Existem outros que nós podemos usar? Alguém para manter a perda na frente? Talvez você possa perguntar o maestro. Então onde ele está? Claro. Bem, pelo menos eles deixaram a piano. Ok. Estamos com a Elisabeth Gatinha aqui. Essa é a casa Comstock. Vamos segurar para olhar. Seguremos. A casa está chegando. Nós precisamos deixar o doco. Nós precisamos puxar imediatamente. A casa está chegando. Onde estão essas pessoas indo? A casa do Comstock. Ok. Bom. A gente está indo agora atrás do Comstock. Que é a outra parte da sociedade aqui. Pelo que eu entendi. Enquanto a gente vai pegando várias coisas. Quero segurar isso? Elisabeth? Pronto. Quero ver ele. Já era? Qualquer um ataque que está na frente? Quem está em frente? Fique-os. Apenas que vim. Apenas que você está indo aquecer. Apenas que vim. Apenas que vim. Apenas que vim. Apenas que vim. Eu estou tomando muito dano, galera. Não estou gostando disso, não. Faça isso! Claro que eu estou. É isso aí. Elizabeth. É isso aí. Nossa velho Eu vou te dar Amo, peça Cadê? Ficou, Booker Beleza Pegue Eu queria mudar pra possessão Fica agora Nossa tomei na boca velho Não, 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 Booker Ela da uma injeção igual ao pai do Eren Deu pro Eren Ô capetinha Você tá atirando ou eu, né? Peguei aqui a parada que ele tava jogando em mim Eu preciso de vida Eu preciso de vida Bom, vamos continuar aqui, galera Pra casa do Comstock Essa arma de rajada é ruim demais Abre pra nós aí, gata Opa Opa Tá falando sobre o pássaro 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 Não sei que arma é essa Mas eu vou Usá-la Mas eu vou pegar mais energia Eu vou pegar mais energia porque, mano, tá foda, velho Eu tô ficando muito sem vida toda hora O Size eu não uso muito mesmo Vamos ver aqui o que você tem. Olha, ele vende bastante coisa agora. Melhoria dos corvos. Melhoria do cavalo. Vamos comprar esse que eu gosto da magia do polvo aqui, né? Vamos já deixar ela também. Precisa de dinheiro? Sim. Vamos comprar a munição aqui de alguma coisa. Pronto. Já acabou, né? Minha munição. Já acabou. Tem uns baús aqui diferentes para a gente explorar. Corta ele! Vem tão de boa aqui. Mano, acho que o Comstock deve ter uma morta aqui, velho. Bom, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, né? Olha, tá vindo um bagulho ali, galera. Então vamos deixar aquele ali armado. Se precisar, a gente usa o outro. Vamos usar outra arma ali naquele inimigo. Não entendi nada dessa arma aqui não, galera. Será que eu tenho que estar perto? Eu tenho que ir embora. Não. Tá dando, amigão. Falta quem. Não, vamos chamar aquele brother ali. Só pra curtição, né? Não precisou, né, da curtição. Bom, a gente vai ter que entrar aqui, nessa nave. Canhão de mão. Vou usar num lugar porque eu não gostei daquela arma ali não, galera. Tem que ter um lock aqui. Deixa eu ver. Abre pra nós aí, Elizabeth. Tudo pronto. Nossa, galera, estou suando. Bom, a gente pode puxar a alavanca e continuar, só que a gente vai parar por aqui, galera, pra não ficar um vídeo muito longo. Muito obrigado a vocês terem assistido. Se inscreva no canal se você não é inscrito e deixe seu joinha caso você tenha gostado do vídeo, ok? Porque tá ficando louco demais esse jogo aqui. Realidades paralelas e tudo mais. Opa! E eu achei outra arma aqui que eu quero usar. Mas é isso, então, galera. Muito obrigado. Então, é isso e fui!